Fala turma, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo muito especial, deixa eu contar uma novidade. A sertaneja tá de volta! Pessoal, agora no tempo de seca, o pasto lá onde ela estava, tá começando a ficar bem ruim. Aí o que eu faço? Na época da seca eu tenho que trazer ela de volta, tá certo? Porque já que é seca, o meu quintal está seco, né? Vocês sabem, quem aí me segue há mais tempo, sabe que eu tenho um problema aqui no meu quintal, que eu preciso aterrar, comprar alguns caminhões de terra pra aterrar, pra ele não, na época de chuva, não ficar alagado. Porque se você procurar aí alguns vídeos meus já postados no canal, vocês vão ver como é que fica, chega quase perto da porta da cozinha. Fica horroroso! E não tem condições dos cavalos ficarem aqui. Aí eu fico fazendo essa troca, eles ficam um tempo lá, quando está com água aqui e quando aqui está seco e lá está seco sem pasto, eles voltam pra cá. Eles, eu falei entre aspas, né? A sertaneja, porque o Dom Juan ainda não está ficando com ela. Porque eu acabei de desmamá-lo, tá certo? Eu fui à cidade que ela estava precisando de algumas coisinhas. Eu fui na cidade e comprei algumas coisinhas pra ela, essenciais. Eu vou mostrar pra vocês. Se você é novo aqui no canal e não é inscrito, já se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário também. E vou deixar também na descrição desse vídeo o link pra você me seguir lá no Instagram, tá certo? Você que tem Instagram, então me siga lá também, no Instagram. Então chega de prosa, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu comprei e depois eu mostro a sertaneja. Bora pro vídeo! Turma, olha só quem já escutou a minha voz e veio aqui fazer mais uma visita. Fala oi pra turma, Carmen Lúcia. E aí, como é que você está? Tudo tranquilo? Você veio ver se eu trouxe algum presente pra você também? É? Você veio ver se eu te trouxe alguma coisa? Oi, como é que você está? Hein? Estava passeando lá do outro lado que eu vi, né? Hein, Carmen Lúcia? E esse olho bonito aí, cor de mel. Então, turma, eu vou mostrar aqui pra vocês o que foi que eu comprei pra sertaneja. Comprei uma pasta de verme, porque ela está precisando. Eu verme, eu foguei ela já faz um tempinho. Então ela estava necessitada. A barriga dela está grande. Aí daqui 15 dias eu faço mais uma aplicação. Eu comprei esse daqui, ó. Tá certo? Comprei esse. Comprei também aqui, ó. Sal pra ela. que ela está precisando de sal. Porque o dela já acabou. Já tem um tempo. Aí eu comprei. Esse daqui comprei avulso. E eu comprei aqui também, turma. Olha, esse remédio contra carrapato, contra moscas, contra piolho. E esse daqui nunca usei. Mas o meu amigo falou que é muito bom. Tá certo? Pode ser usado em em boi, em vaca, em porco. Pode ser usado em cabrito. Olha. Viu? Tem presente pra você, Carmen Lúcia. As moscas vão parar de te atormentar. Então, pessoal, tem aqui, ó, medidinha. Bonitinho, ó. Eu já li aqui. Em equino é o seguinte. A gente aplica 20 ml. Colocando 5 de um lado do pescoço, 5 do outro. 5 na... Acho que é na anca. Coisa assim. Depois eu vejo direitinho e falo pra vocês. Quando for aplicar. Eu comprei também pra sertaneja aqui, ó. Ferraduras novas, né? Porque ela está desferrada. Ela está precisando ferrar. Porque agora a gente vai poder fazer passeios na sertaneja, né? Comprei também, olha. 6 metros de corda porque eu precisando fazer um cabresto pra sertaneja. Porque eu perdi o cabresto dela. Certo? E comprei esse aqui, ó. Esse colosso pra banhar. Porque ela está com bastante carrapato. Então, antes de eu aplicar aquele lá, eu vou banhar ela depois de uma semana eu aplico aquele. Tá certo? Então, turma. Foi isso que eu comprei pra sertaneja hoje. E... Daqui a pouco eu vou mostrar ela pra vocês. Turma. Tá aí a sertaneja. Olhem pra vocês verem. Acabei de colocar um sal mineral aqui pra ela. Tá lambendo. Olhem pra vocês ver como que ela está bem peluda. Tá bem peludona. Tá magra, coitada. Mas é porque ela sentiu muito ter tirado o potro dela. Mas, se Deus quiser, já já ela vai estar com a musculatura, com a gordura de volta. Né, sertaneja? Tá ali lambendo sal. meu irmão falou que esse remédio, acabei de ligar pra ele, falou que esse remédio que eu passei nela é... é muito bom. Ele é forte e não tem necessidade de banhar ela com um colosso. Certo? Então, eu vou manter ela só no... nesse remédio rosa mesmo. Então, turma, vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se não é inscrito, mais uma vez, se inscreva. Tá certo? E até o próximo vídeo. Tchau, turma. Dá um tchau, sertaneja.